Olá, amigos! Vamos a mais uma aula de Física 1. Eu sou o professor Douglas e hoje nós vamos falar sobre o lançamento horizontal. O lançamento horizontal é um lançamento que ocorre naturalmente de forma horizontal, horizontalmente. Só que, nesse caso, ele sofre a ação de dois tipos de movimento. Um movimento na horizontal, que eu chamo de eixo X, e um movimento na vertical, que eu chamo de eixo Y. Então, repare que quando eu lanço um corpo horizontalmente, por exemplo, uma bola rolando numa mesa, ela sai com uma velocidade V0, que é a velocidade inicial, e ela sofre a ação dessa velocidade, ou seja, ela anda para frente, e ela também cai, porque ela está sobre a ação do campo gravitacional. Uma coisa interessante é que, na vertical, ela cai, logicamente, como se ela estivesse em queda livre. Então, ela cai de uma altura, que eu vou chamar essa altura de H. Então, horizontalmente, ou melhor, verticalmente, desculpa, né? Ela sofre a ação do campo gravitacional. Então, se ela tem aceleração, ela sofre a ação de um movimento, movimento uniformemente variado. Mas, ao mesmo tempo, ou melhor, simultaneamente, né? Ela também percorre uma distância horizontal. Essa distância horizontal, nós damos um nome especial, chamamos de X, que é o que a gente dá um nome aqui, de alcance. Então, na verdade, ela percorre um alcance horizontal, ao mesmo tempo que, na vertical, ela percorre uma distância Y. Esses movimentos, eles são simultâneos, ok? Mas eles são totalmente independentes. E o que é mais engraçado é que, se não há ação de forças dissipativas, ou seja, se não tem resistência do ar, nem nada desse tipo, impedindo esse movimento, o movimento que ele faz na vertical, ou melhor, na horizontal, é um movimento uniforme, é um movimento com velocidade constante. Mas, Douglas, quer dizer, então, que enquanto esse corpo cai, né, na vertical, ele anda a uma distância na horizontal, né? Detalhe, essa distância é a mesma em todos os pontos. Repare que a velocidade dela na horizontal nunca vai mudar. E se a velocidade dela na horizontal nunca vai mudar, é porque a velocidade na horizontal vai ser sempre igual a V0. O tempo todo, a velocidade horizontal é o V0 horizontal de lançamento. Então, se eu pegar a bolinha e fizer ela rolar da mesa, significa que essa velocidade com que ele rola da mesa nunca muda no eixo horizontal. Com isso, eu posso usar a equação do movimento uniforme, S igual a S0, mais VT. Se eu jogar o S0 para o lado de cá diminuindo, fica ΔS, onde ΔS é o X, que é o alcance. A velocidade horizontal nunca muda, então a velocidade horizontal é V0. E o tempo é, eu vou chamar de T, esse tempo T. Reparem que é o mesmo tempo em que esse corpo, ele cai, ok? E na vertical. E se ele cai na vertical, né, percorrendo a altura, no mesmo tempo em que na horizontal ele percorre o alcance, a gente também tem que entender uma coisa. É que nesse eixo vertical, é como se esse corpo caísse em queda livre, ok? É fácil você fazer esse experimento, né? É como se você, na vertical, abandonasse o corpo, ele caísse em queda livre, ok? E aí nós podemos usar a equação do movimento uniformemente variado, que diz que S é igual a S0, mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando aos senhores que como a velocidade vertical, a velocidade Y, ela é nula, se eu jogar o S0 para cá, vai ficar ΔS, V0 vezes T vai ser igual a zero, então eu já posso dizer com certeza que o meu H, que é a distância vertical percorrida, é igual a GT ao quadrado sobre 2. Ok, senhores? Tem uma coisa que é interessante, né? A velocidade horizontal, ela permanece constante, mas a vertical, como o movimento é uniformemente variado, significa que essa velocidade com o tempo, ela vai aumentando, ela começa pequenininha, depois ela aumenta, aumenta, até que quando ele chega no solo, ele chega com velocidade vertical máxima, que a gente chama essa velocidade de VY, ok? Repare que a velocidade no eixo X, que é o V0, e a velocidade no eixo Y, que é o VY, né? O V0 é constante, o VY varia. Então quando ele chega ao solo, ele chega com duas velocidades, com isso eu posso calcular a velocidade resultante, ok? Vou melhorar isso para você. Reparem agora, que com o desenho aumentado, eu tenho a velocidade horizontal e a velocidade vertical. A velocidade horizontal, como a gente já falou, o movimento é uniforme, ela nunca muda. Isso quer dizer, então, que ela vai ter sempre o valor V0, mas já a velocidade Y, ela tem a ação de uma aceleração. Com isso, essa velocidade, ela pode ser calculada pela equação da velocidade do move, V igual a V0, mais a T. Mas como essa velocidade Y, ela começa inicialmente com zero, é como se ele caísse em queda livre no eixo vertical, eu posso dizer, então, que o VY é igual a GT. Eu posso calcular essa velocidade assim, desse jeito. Ok, senhores? Bom, Doulas, mas geralmente ele vai perguntar a velocidade no solo. Sim, quando ele perguntar a velocidade no solo, essa velocidade, na verdade, ela é a junção da velocidade X com a velocidade Y. Quando eu digo junção, é que é a soma vetorial dessas velocidades. E a soma vetorial é dada pela regra do paralelogramo. Reparem que eu desenhei uma reta paralela ao VY, uma reta paralela ao V0, que é a velocidade no eixo X, e a velocidade resultante, ela está aqui, ela é o resultado vetorial dessas duas velocidades. E para se calcular essa velocidade, nós usamos o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras que diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, VRS ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos, ou seja, V0 ao quadrado, que é a velocidade no eixo X, mais VY ao quadrado, que é a velocidade do eixo Y. Assim, nós calculamos a velocidade no eixo, no eixo não, na velocidade resultante. Ok? Então, está aí para você. Recapitulando, nós temos, então, dois movimentos. O do eixo X, onde nós executamos movimento uniforme, certo? Onde X é igual a V0T, já que como o movimento é uniforme, não temos dúvidas disso. Ok? Já no eixo Y, nós temos movimento uniformemente variado, com o corpo caindo em queda livre. Então, eu posso dizer que H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Senhores, isso é mais um assunto chamado lançamento horizontal. Então, eu fico por aqui e até a próxima. eu vou falar do eixo. E aí,